Bom, ao meu lado, uma grande amiga que é a fundadora do Fisec, Pepita Soler. Pepita, o Fisec hoje tem uma importância muito grande na vida dos nossos líderes e empresários, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E você que criou esse clube, Pepita Secretary Club, de todas as secretárias executivas. Como é que estão as secretárias executivas no meio de toda a transformação que nós passamos, Pepita? Olha, primeiro agradecer a entrevista e todo o teu apoio, esse mundo corporativo, a secretária C-Level, que você tanto acompanha nesses 25 anos do Pepita Secretaries Club. E 10 anos do maior fórum internacional de inovação em secretariado. Para você ter uma ideia, foi uma reinvenção para todos nós e para a secretária executiva, que ela teve um papel fundamental nas corporações, porque ela é a grande conectora, apoiadora, facilitadora. E nessas transformações, as secretárias que se reinventaram, elas se tornaram cada vez mais parceiras estratégicas das suas lideranças. E nesse grande fórum de inovação, nós, nesses dois anos de pandemia, conseguimos reunir mais do que mil participantes de 30 países do mundo, o que foi uma vitória nesse mundo, nesse tempo de pandemia. E esse ano estaremos aqui no WTC, no Golden Hall, 10 e 11 de setembro, para o que é presencial com vocês. Estaremos juntos. É o primeiro presencial. Sim, vai ser híbrido, porque vamos ter 500 pessoas presenciais e mil online, nos 30 países, né? Eu quero ter a você lá no West, dia 18, agora de abril, que acontece no Centro de Convenções Rebouças. Nós vamos ter 600 líderes presencialmente, né, no nosso almoço. E eu quero muito que você esteja lá presente conosco. Já está reservado. Eu estarei com vocês. E olha só, a secretária executiva, ela é a grande propulsora da agenda dos CEOs, dos presidentes, de toda a diretoria de uma corporação, de uma multinacional, de uma empresa brasileira. Então, você deve ter tanta coisa para poder passar, né, do que foi difícil atravessar, mas foi um grande aprendizado, porque a pandemia, para nós brasileiros, acabei de entrevistar o Eloy Oliveira, fundador da Fraitura, ele falou, a nossa guerra aqui no Brasil, que nós não temos guerra na vida, né? Temos muitos imigrantes que vieram aqui depois de algumas guerras que atravessaram, da primeira, da segunda guerra, e agora devemos receber muitos desse movimento. Mas a pandemia no Brasil foi como se fosse uma guerra para o brasileiro. Sem dúvida, sem dúvida. E eu diria assim, dentro do mundo secretariado, na realidade, secretários e secretários, continuamos tendo a grande maioria mulheres ainda, e hoje o Dia Internacional da Mulher, né? Nossa, olha só, olha só. Então, hoje, olha, a tela aqui, vocês estão assistindo, foi gravada no dia 8 de março. E essa moça aqui, a Pepita Soler, que nasceu no Peru, um país vizinho ao nosso, mas cresceu aqui no Brasil, né? Sim, sim. Conheço o irmão dela, adoro o seu irmão, que é um grande líder na área de coaching. Exatamente. Como ele chama mesmo? Victor Hugo. O Victor Hugo. Ele vai estar em setembro aqui no Brasil. Vai estar em setembro, como você vai estar aqui também, em grande estilo conosco, como sempre esteve, fazendo essa cobertura com essas maiores secretárias líderes do Brasil e de fora, porque eu vou trazer uma autoridade mundial presencial para o Brasil também. Pepita, uma alegria ver você. Também, também. E espero que a gente possa estarmos juntos em muitas outras oportunidades. Tenha certeza disso. Superobrigado de coração. Obrigado. Otávio Neto. ON na TV. Um oferecimento. Radit Plastics.